Quando chega essa placa aí, faltam 3 minutos para chegar no Rodoanel. Depois da última placa, aí você vai avistar aquele viaduto lá embaixo. O acesso vai ser feito pela direita. Já vai se mantendo à direita da pista. É só seguir a placa aqui, sentido a Rodoanel. Passando esses dois viadutos agora, você já começa a subir a rampa de acesso. Muito importante, continue na pista da direita. Se mantenha sempre à direita aqui. Você vai acessar agora a primeira entrada já, sentido a Santos. Observe que aqui na pista mesmo já está escrito Santos. Passando a curva, já vai vir o acesso para Santos aqui. E permaneça à direita, seguindo o contorno. Você vai fazer um contorno agora lá embaixo e já vai cair no Rodoanel. Eu acho que a gente vai pegar trânsito agora. É que é o horário, né? É que são 5 horas, né? Não sei não, se não ia pegar. Tem muito caminhão passando aqui. Aqui então já é o Rodoanel. A mais uns 70 quilômetros, mais ou menos, eu calculo. Já vai vir o acesso para Dutra, também do lado direito. Antes de chegarmos na Dutra, vamos passar por 3 rodovias bem importantes aqui de São Paulo. Primeiro vai ser a Imigrantes, depois vem a Chieta. Essas duas rodovias estão bem próximas uma da outra. Aí depois de uns 30 quilômetros, mais ou menos, já vem a rodovia Ayrton Senna. Assim que passa Ayrton Senna, já vem o pedágio. E já em seguida, acesso pela direita para Dutra. Eu acho que o pessoal está passando muito aqui também por causa do 10X aí. Eu não sei como que está a Marginal Tietê. Aqui então à direita, já a placa mostrando o acesso para imigrantes. Demorou mais ou menos uns 20 minutos para chegar até aqui. Já logo após a imigrante, aqui então à direita, acesso para a Anchieta. Saída 75. É essa saída aí. Aí a Ayrton Senna, faltam 3,4 quilômetros. Mas é tudo de 40. 1.100 metros de extensão. Passando pela Ayrton Senna agora, saída 123. Agora chegando o pedágio, e em seguida, acesso para a Dutra à direita. Mantenha-se na pista da direita, para logo acessar a Dutra. Continua à direita, e você vai acessar agora, seguindo a placa aqui, sentido a Rio de Janeiro. Se você for reto, é Guarulhos. Sempre se mantendo à direita, não sei se você observou, mas desde lá da Regis Bittencourt, sempre o acesso foi pela direita. Então nunca vai ser pela esquerda. Tá bom? Uma dica aí. Agora a gente já está acessando aqui a Dutra. 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 A Dutra.